A transformação do antigo curral Del Rey em capital mineira está retratada no Museu Abílio Barreto. Os documentos, inclusive, foram tombados pela Unesco como patrimônio histórico. Confira. Dê uma olhada neste quadro. Será que você reconhece qual parte de Belo Horizonte foi retratada na pintura? Parece difícil de acreditar, mas é a Praça da Estação, ainda no início da construção da capital mineira. Ele faz parte de uma coleção premiada pela Unesco, tombada como patrimônio histórico. Esse acervo é um acervo riquíssimo e Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade que tem esse privilégio de ser uma cidade que tem esse seu testemunho, seu nascimento, sua concepção, seu planejamento, sua construção, muito bem guardado nessas três instituições. Então, por isso tudo e também pela relevância do acervo da Comissão Construtora, de uma das principais cidades da América Latina, uma experiência que teve aqui tropical desse planejamento e dessa construção com seus percalços também, está tudo nesse acervo. Por isso foi inscrito no Programa Memória do Mundo da Unesco por parte do Comitê Nacional. Antes de fazer um projeto, o governo da época buscou terrenos no estado de Minas Gerais que poderiam abrigar a nova capital e onde hoje é Belo Horizonte, existiam fazendas que foram desapropriadas para a construção da cidade. Belo Horizonte teve esse processo de desapropriação intenso do Curral Del Rey, das fazendas que aqui nós tivemos aqui nessa região e, é claro, teve o corte das árvores e também essa terraplanagem de vários terrenos. E após a escolha do terreno, uma comissão de engenheiros foi designada para fazer um projeto. A primeira versão ficou a cargo de Arão Reis, mas por falta de recursos, sofreu modificações e foi executada em outros moldes por Francisco Bicalho. O Francisco Bicalho, então, assume essa responsabilidade de construir a nova capital, apresenta um projeto original, né, que já é modificação desse projeto que o Arão Reis tinha apresentado, mas como ele teria que entregar essa cidade rapidamente, então ele constrói uma cidade que não é completamente o projeto que ele tinha apresentado quando assume, então, a coordenação da comissão. Nesse sentido, então, a cidade é inaugurada com algumas edificações que não estavam prontas ainda, que nem ainda não tinham sido construídas. Por exemplo, uma das principais vias, que é a Avenida Fospena, ela não estava totalmente pronta, e a Avenida do Contorno também, que existe desde o projeto do Arão Reis, que não se chamava Avenida do Contorno, mas já existe desde o projeto do Arão Reis, ela também não era, não estava completa, então, assim, teve vários, vários, várias construções desse projeto que não estavam ainda prontas para serem entregues, mas ele tinha que entregar a cidade, então ele entregou, a cidade foi inaugurada em 1897. E além de contar a história de BH, a exposição traz objetos curiosos. Um tijolo da primeira casa construída na capital, um barômetro, uma luminária utilizada por Arão Reis, instrumentos de medição. O cuidado em catalogar cada detalhe mostra a preocupação dos engenheiros com a cidade. Além de preservar a história, o acervo é uma chance para o Belo Horizontino viajar no tempo.